O projeto Criança Feliz da Periferia, que busca ajudar famílias de crianças que moram em áreas com pouca infraestrutura em Marabá, acaba de lançar uma campanha com o objetivo de arrecadar donativos para o Natal e Ano Novo mais feliz. E quem tiver interesse em participar da campanha, doando cestas básicas e brinquedos, pode trazer os donativos para cá, para o Fórum de Justiça, que resolveu apoiar essa iniciativa. Estamos já com uma caixa, já com um ponto de coleta de arrecadação de brinquedos. Quem quiser doar brinquedos, cesta básica, pode encaminhar aqui na recepção do Fórum, que está lá o local de ponto de arrecadação. O presidente do projeto enumera quais os bairros que serão atendidos com a iniciativa. Vai ser entregue aqui na Folha 35, lá na minha casa, para as famílias. E aí vai ser também no bairro Araguaia, bairro Coca-Cola, Bela Vista, Folha 33, aqui com a Miri, ao lado do Matheus, né? E lá na entrada da Vila do Rato, na Magalhães Barata. Edson Feitosa informa ainda que haverá brindes para as pessoas que ajudarem na campanha. Tudo isso para dar um bom final de ano às crianças. O objetivo é de a gente poder presentear as crianças carentes, não só com brinquedo, mas sim com cesta básica, né? A gente já conseguiu várias ajudas de vários empresários lá do bairro Araguaia, né? Um deu uma cesta básica, outro dois, e aí eles deram a sucata. E, inclusive, a gente está incentivando as pessoas que queiram doar a cesta básica e um brinquedo, ele ganha de brinde uma churrasqueira, né? Que já está aqui pronta aqui no fórum, e um porta-moeda, né? Do time preferido. As entregas das cestas básicas e dos brinquedos serão feitas nos dias 24 e 25.